Música Gente, bom dia Primeiro falar da minha alegria de voltar nas arenas de uma vez Agradecer mais uma vez a todos vocês pelos votos que aqui tive Que muito me ajudou a chegar agora na Federal E dizer que vou estar durante os quatro anos do meu mandato Trabalhando incansavelmente, trazendo investimentos Trazendo recursos para que a gente possa a cada dia Avimentar o trabalho dessa prefeita Que com certeza é a melhor prefeita da Bahia E uma das melhores prefeitas do Brasil A mamãe Eunice, que com certeza é a melhor prefeita da chama Saudar aqui o meu líder político E ex-prefeito de Salvador A C.M. Neto Saudar o meu amigo e ex-prefeito Isaac Filho Agradecer Isaac pela confiança de sempre Saudar todos os vereadores Na pessoa de Najib E em seu nome Najib E dizer ao povo de Nazaré Que tão importante de estar no grupo da prefeita No grupo de Sleide É estar também com os nossos vereadores Que querem o progresso E querem a melhoria dessa cidade Então aqui nós temos vários pregandados da vereadores Para vocês escolherem Para que a gente possa fazer uma câmara forte Para dar sustentação A nossa próxima prefeita A titia Saudar aqui Ao deputado José de Arimatea A deputada federal Minha amiga e colega Rogéria Saudar Luciano Simões Filho Saudar Ao deputado Pedro Tavares Ao deputado Antônio Rodrigues E dizer a vocês Que eu tô mais uma vez aqui Com o dia na gíria Pronto Preparado E querendo E nós vamos sim Hoje dar o pontapé e final Para a pré-campanha Da melhor secretária de educação do Brasil A secretária Que melhor elevou os índices de educação da Bahia A secretária Que já mostrou que é competente A secretária Que vai dar continuidade Ao trabalho Tão bem feito Dos sete anos e meio E eu disse Com certeza Acertou Na hora da escolha E o povo de Nazaré sabe disso E a prova Neto Essa multidão que aqui está Pra dizer Eu quero a Titia Eu quero o progresso Eu quero a continuidade Eu quero o trabalho Eu quero o Nazaré Continuar Crescendo a cada dia E aí meus amigos Eu quero reafirmar O meu compromisso De continuar Trazendo investimentos Pra esse município E a Unice E a equipe da prefeitura Sabe Que já são Quase 5 milhões de reais Colocando nesse município Mas é muito pouco Nós vamos trazer Muito mais O que Nazaré merece E ficou com certeza Que vocês estão fazendo A coisa certa Com o dinheiro público Então amigos e amigas Eu quero De verdade Dizer do meu compromisso Dizer da minha gratidão Dizer da minha amizade Com o povo de Nazaré E dizer a vocês Que eu vou estar aqui hoje Vou estar aqui na campanha Vou estar aqui na vitória E vou estar aqui na administração Pra junto com esse grupo Continuar Levando o Nazaré E finalizar Dizendo a vocês Vamos juntos Com 44 Vamos juntos Com o time de Assemineto De Onice De Isaac O time do Progresso O time que quer o Pintanzaré Um beijo Um abraço E vamos pra vitória Palavras 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 do deputado Federal Vem Gente ó Vou pedir um pequeno agora Aqui rapidinho Pra gente Elevar os pensamentos Ate Nesse momento A gente vai começar Com as falas aqui Já já Tá chegando as falas Da nossa mamãe Da nossa titia Do nosso líder Isaac Do nosso líder Retado Assim Eminento Mas antes disso Pra que tudo dê certo Tem que ter a presença de Deus E eu sei que aqui Tô por causa de gente Que tem A maioria das pessoas Eu acredito de maioria Todos Têm fé em Deus E acreditam muito No poder de emprego dele Então eu gostaria de convidar O bispo Sérgio Pra fazer o oração Aqui pra gente Vamos lá Bom dia pra todos Amém? Amém Ele falou Se quiser Não é obrigado Fechar os olhos Vamos levar Nosso pensamento A Deus Senhor nosso Deus E nosso Pai Em o nome Do Senhor Jesus O Senhor Está aqui Em espírito E em verdade Assistindo Ouvindo Tudo Meu Pai E eu entrego Nas tuas mãos Esse povo De Nazaré A prefeita E a nova prefeita Nós entregamos Nas tuas mãos O ACM Neto Também O Bruno Reis Meu Deus Eu determino Que Nazaré Seja a partir de hoje Abençoada Que a futura prefeita Seja eleita No nome Do Senhor Jesus Na autoridade Que o Senhor Me concedeu Eu abençoo A todo O povo De Nazaré E a todos Aqui presentes Sejam Abençoados Em o nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E oramos O Pai Nosso Pai Nosso Que estás no céu Santificado Seja o teu nome Venha a nós O teu reino Seja feita A tua vontade Assim na terra Como no céu O bom nosso Que cada dia Dá-nos hoje Perdoa Nossas dívidas Assim como nós Perdoamos Aos nossos Devedores Não nos deixeis Cair em tentação Mas livraram De tudo o mal Porque o teu reino É o poder A honra e a glória Para todos Sempre Amém 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 Que Deus abençoe Nazaré E a todos vocês E a futura prefeita Amém Com licença Com licença